Trago uma excelente notícia para você que quer realizar o sonho da casa própria. Nós conseguimos 22 bilhões de reais para financiamento do FGTS do Minha Casa Minha Vida e mais um bilhão de reais para facilitar a entrada das pessoas e também para diminuir a prestação da casa própria. Esse recurso vai permitir que a gente continue contratando as unidades habitacionais financiadas do Minha Casa Minha Vida a todo vapor. No ano passado, nós batemos o recorde por 491 mil unidades habitacionais financiadas do Minha Casa Minha Vida e esse ano a gente quer muito mais. E esses recursos vão ajudar que a gente alcance essa meta. E é foco no trabalho!